Muito boa tarde amigos e clientes da RIC TV, meu nome é Moisés e sou o seu consultor de vendas. Separei ofertas de Youtube para vocês imperdíveis, acompanhe. Para começar a oferta de sábado, 3 lindas subs. Primeira opção, X35, ano 2012, 4 pneus novos de R$ 75,900 por R$ 72,900. Próxima opção, Sportage ano 2017, carro completo, teto panorâmico e solar de R$ 135,900 por R$ 129,900. Captor ano 2021, apenas 9 mil quilômetros, carro certificado sem retoque na lataria, de R$ 115,900 nesse sábado por R$ 109,900. Está à procura de um hatch de luxo e 30, ano 2016, teto solar e panorâmico e 4 pneus novos de R$ 80,900 por R$ 79,900. Final de ano está chegando para você que quer comprar aquele carro para viagem, viajar com a família, um carro econômico, Corolla Híbrido 2021. Apenas 23 mil quilômetros, carro impecável sem detalhes, de R$ 170,900 por R$ 167,900. Curtiu nossas ofertas? Então compartilhe esse nome, Amirca Veículos, 25 anos em Cascavel, realizando sonhos.